É excelente uma pessoa que tem a formação, que tem o mestrado, que tem o doutorado de direito tributário, mas que se nunca passou pelo dia a dia de um contribuinte, quer seja dentro do contribuinte, dentro da empresa, ou quer seja como advogado, no caso, não há, ao meu ver, não há como contribuir na dialética de revisão desse ato administrativo. Nós tivemos 396 julgamentos da Câmara, esperou das três turmas até maio. Desse número, 139 foram favoráveis à fazenda e 6 foram favoráveis ao contribuinte. Se nós formos colocar uma cláusula de arbitragem, etc., eu tornar a decisão administrativa definitiva, aí não pode ter voto de qualidade, aí eu tenho que ter paridade, eu tenho que ser ímpar e por aí vai. Eu tenho uma percepção que às vezes o voto de qualidade que tem acontecido na Câmara Superior pode ser gerado por uma insegurança do conselheiro mais novo, que às vezes ele encaminha por um voto no sentido para não ficar sem uma posição mais conservadora, digamos assim. A grande maioria dos julgadores novos passavam a sessão praticamente calados, porque eles ainda não tinham processo para pautar, então eles não eram relatores ainda de nenhum processo e eles não levantavam questões de debate, eles não discutiam os casos e tudo mais. Os dados que a gente tem são exatamente que confirma o que o Dr. Barreto falou, que a situação do contribuinte, tudo bem, ela se alterou depois das elotes, mas ela se alterou com o número de recursos providos que aumentou. Música 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 Música